Ai, ontem foi um dia muito cansativo pra mim e pro Pikachu, né? Mas agora eu tenho um Pikachu muito bonitinho e muito forte E eu sei que ele vai ser mais forte que o do meu pai Só que você tava meio bravo comigo, né, Pikachu? Só que eu acho que você tá mais de boa, né? É, é que você era mais fofinho, né, antes Mas agora você ainda é fofinho, relaxa, Pikachu, relaxa E aí você vai ficar muito forte ainda, sai de boa Ah, você tá meio bravo comigo ainda, Pikachu? Relaxa Não, você vai se transformar num Raichu igual... Tá bom, vai, vamos logo Ai, por que que nenhum Pikachu gosta de virar Raichu? Meu Deus Tá... Ué, ali na frente é minha mãe? Ai Calma, calma, ela tá com... O que que tá acontecendo? Calma, eu vou... Eu vou de caminhar aqui pra ela não me ver Calma, 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 calma O que que ela tá fazendo ali no rio? Será que ela tá pescando? Será que ela tá... Ai... Capturando um Pokémon novo de água? Oh, tem um Tentacu... Um Tentacruel ali, será que ela tá pegando? Calma, eu vou ficar olhando aqui de canto Calma Ai... Nossa, ela tá... Mas, tá com dor, mãe? O que aconteceu? Ai, eu tô passando mal Mas por que você comeu alguma coisa estragada? Ai, deve... Ai... Deve ser porque eu tô... Acho que eu tô grave Quê? Hã? Quê? Filho? Ai... Não conta pro seu pai, por favor Você tá... Você tá... Meu Deus, eu vou ter... Meu, 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 meu... Você tá... Filho, não conta pro seu pai Mas é lógico que eu vou contar, ele é meu pai, mãe Não, você não pode contar Mas como que eu vou... Mãe! Até o Pikachu ouviu Eu vou te dar uma Pokébola nova Pra você não contar pro seu pai, tá? Não, eu tenho que contar, mãe Não adianta não Vou ter que contar Olha aqui Não, mas eu quero a Pokébola Mas eu tenho que contar, mãe É meu pai Você não vai contar Por que não? Papai tem que saber Você já me deu Ih, agora eu vou contar mesmo Ah Se você contar Eu não falo mais com você, filho Mas é do seu filho Não tem como você não falar mais comigo? Tem, sim Não tem, não Se você contar Eu não falo mais com você Mas por que você não quer que o papai saiba? Eu e seu pai brigamos, filho Não, mas vocês brigam todo dia Você e seu pai Meu pai Mas isso é uma situação séria, filho Não fala pra ele Você não pode Pode escolher o nome? Tá, filha Depois a gente vê Mas não conta pro seu pai Ah, mãe Eu vou ter que contar pro papai Ele tem que saber Não, filho Eu disse que não Ah, certeza que ele vai colocar O nome de Pikachuzinho, Júnior Nossa, mãe Você tá passando mal mesmo, mãe Vamos, vou te levar pra casa Vamos Ai, vamos Ah, por que você tá aqui no rio Vomitando? É porque eu tava dando passeio E daí começou A vontade de vomitar E eu vim ali Ah, mãe Como que você vai esconder isso nele? Até o Pikachu sabe Olha lá Ele tá de boa Ele tá em choque Uma coisa de você Filho Eu disse pra não falar pro seu pai Mas o Pikachu vai contar Mais nada O Pikachu vai contar Não vai ser eu Eu disse que não Mas vai ser o Pikachu É o seu Pokémon, filho Mas, olha lá Ele tá até de conta pra você, mãe Ele vai contar pro Pikachu do papai? Filho Qual tem? Por quê? Não Ai, mãe O pai O que você acha, Pikachu? Você vai contar pro Pikachu Ele vai contar, mãe Controla o seu Pokémon, filho Convence ele, mãe Você que não quer que conte Eu quero contar Filho O quê? Eu já disse pra você que não Nossa, você tá ficando brava, mãe Eu não tô bem Ai, tá bom Mas é melhor Ele vai te ajudar, mãe Ele vai te ajudar Não Ai, meu Deus do céu Tá bom Tá, vai Vamos lá pra casa Você tem que Vamos ali Deixa eu achar ali naquele negócio, mãe Naquela casa você fica ali Até você melhorar, tá bom? Tá Aí, eu vou contar pro papai depois Se você contar pro seu pai A mamãe não fala mais com você Ah, mãe Mas, ó Só deixa eu escolher o nome E você vai ficar de castigo Mas como que você vai me pôr de castigo Se você não vai estar falando comigo? Eu vou te pôr de castigo antes Mas depois Como que eu vou sair do castigo? Eu disse que não Nossa, tá bom Nossa senhora Ai Você vai ficar aqui, mãe? Não, vamos pra casa logo, vai Você não vai ficar aqui jogada Ai Tá muito mal, mãe Tô, filho Meu Deus Nossa Tá A Del Pox sabe já? Ela sabe E ela não vai contar pro meu pai? Não Meu Deus Ai, mãe Tá bom, mãe Eu não vou contar pro papai Relaxa, tá bom? Tá Tá, mãe Ó, eu vou te deixar aqui dentro de casa Mas tem que prometer Que você não vai sair de casa Até você ver se isso aí é verdade mesmo Tá bom? Tá, filho Mas lembra Não conta pro seu pai Ai, tá bom, mãe Mas você também se cuida Porque eu vou ficar preocupado Tá, filho Fica calmo, tá? Tá, e eu vou escolher o nome Tá, filho Ele vai chamar Cheeseburger Não Eu vou escolher Eu vou contar pro papai, então Pai Cadê meu pai? Cadê meu pai? Você experimenta contar pro seu pai Nossa, mãe Nossa, nada Então o nome dele vai ser Cheeseburger Não Pastel de frango Não Arroz doce Para de ser gordo Ai, mãe Eu só quero Ai, imagina que legal Ô, Cheeseburger Vem comer um Cheeseburger Não Eu vou escolher o nome Você já falei, mãe Você escolhe, mas escolhe o nome normal Cheeseburger, não Comida, não Tá bom Se for menina, vai se chamar May, tá? O quê? Nada, não, mãe Tá, se cuida, mãe Tô brincando com você Vai pra casa Eu vou aí Tá Se orienta Tchau, mãe Coma cuidado Tá bom Tchau, mãe Tchau Não, eu vou ficar com saudade Ai, mãe Eu volto amanhã Relaxa Eu só vou pegar Dá um beijinho Ai, tá bom Agora você vai ter que dar um beijo No bumbum do riolo de novo, mãe Tá bom, filho Cadê? Vai Tchau, mãe Tchau, Cheeseburger Tchau Ai, meu Deus Eu nem acredito que eu vou ter um irmão Mas será que é verdade isso mesmo? Não é possível, cara Como assim? E meu pai não sabe Ai, meu Deus Do céu Eu tenho que contar pra ele Muito logo Ai, mas eu tava percebendo Que o meu Tórtica Ele tem que evoluir, né Eu acho que já passou do Nossa Eu até errei Já passou do tempo De eles evoluírem, né, meu Vamos lá, então Vai, Amber Boa, Tórtica Boa, Tórtica Boa Eu tenho que evoluir ele, meu Eu tenho que evoluir E o riolo também Porque daí a minha equipe Vai começar a ficar mais forte E eu já consigo ir Para os líderes de ginásio, né Que eles são bastante fortes, né Então vamos lá Vamos lá, Tórtica Vamos lá, amigão Conto com você, vai Amber Boa, Tórtica Boa Mais um, Amber Boa Ai Boa, Tórtica Boa Isso aí mesmo Ai, não Vai, Tórtica Boa 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 Mais um Boa 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 Boa, 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 boa Meu Tórtica tá ficando cada vez mais forte Eu só não sei como ele demorou tanto tempo para evoluir, meu Nossa, todos os negócios foram tão rápidos Na verdade, o Pichu também demorou bastante para ele evoluir, né Na verdade, demorou mais que os outros, né Vamos lá Aqui Beleza Beleza Meu Deus, ele tá evoluindo Ele tá evoluindo Meu Deus do céu O meu Tórtica Ai, como eles crescem rápido Como eles crescem rápido Como eles crescem rápido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, Tórtica Vai, Tórtica Vai, Tórtica Ai Meu Deus, ele virou um Kombuskin muito bonito Agora tem um Kombuskin Ai, desculpa Ai Que bonito que você é, Kombuskin Meu Deus Mas galera Eu tenho que falar com vocês Urgentemente Tenho que falar com todo mundo Vem aqui, Kombuskin Eu tenho que falar com todo mundo Ó Provavelmente Cadê o Riolo Aqui Ó Provavelmente Vem aqui todo mundo Ó Vou falar Alton Provavelmente a minha mãe Ela vai ter Um bebê Talvez eu tenha que ficar um pouco em casa com ela Então cada um vai ter alguma função Beleza Mas eu acho que não vai precisar não Porque meu pai vai ficar com ela lá em casa Mas meu Vocês tem noção Que eu vou ter um bebê Meu Deus O Riolo até saiu correndo O Kombuskin também Você apoia o Pikachu? É, você já sabia né Pikachu Mas meu Você tem que prometer uma coisa Vocês todos Ninguém vai falar nada Pra nenhum Pokémon do meu pai Muito menos pro meu pai Tá Que eu prometi pra minha mãe Beleza Se alguém for falar Vai ser eu Tá bom Então beleza Vai Todo mundo pode voltar Pra suas Pokébolas Que agora a gente vai Pro segundo ginásio E esse segundo ginásio Que me aguarde Que agora Eu tenho uma equipe Muito forte Nossa Até me desafiaram Vai Vem Pikachu Chango do trovão Bom Nossa A minha equipe Tá cada vez mais forte Meu Então O próximo ginásio Que me aguarde Que daqui um tempo Daqui um tempo Eu quero ir naquele ginásio Do Não sei se ele é amigo Do meu pai ainda Mas ele tem um ginásio Aqui na cidade Aquele ginásio Grandão Do caramba Meu Deus Deixaram um computador No meio do nada Aquele ginásio Grandão No meio da cidade É lá que eu quero ir E provar Que eu sou forte E me falaram também Que a irmã Do dono Do ginásio Ela é bem Bonita Quem sabe Então tá Eu vou Agora pro Segundo ginásio Eu espero que isso Só me motive mais Esse negócio De eu ter um irmão Caraca Que loucura Mas beleza Então vou ali Pro segundo ginásio E galera Vamos lá Que a gente vai conseguir Amigãos Então bora Pro segundo ginásio E aí galera Vocês curtiram Esse episódio Eu achei que ficou Bem polêmico Mamilos Bom O final Gostando com a thumb Antiga Porque ele deu alguns Problemas com o meu Thumbmaker Tipo ele ficou sem internet Mas já Tamo resolvendo Esse probleminha Beleza Então só esse final de vídeo Que vai ser a thumb Do passado Então ó Relaxem 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 Ok Bom Se você curtiu Galera Já sabe Deixa muito like Aí embaixo Pra ver que vocês estão Curtindo e apoiando a série Beleza Então mano Se você curtiu Arrebenta o botão De gostei aí embaixo Adiciona os vídeos Aos favoritos E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou galerinha Então é isso aí Eu amo vocês Beleza Tamo juntão Então mano Deixa um boito like aí E será que o Cheeseburger vai nascer? Confira nos próximos episódios Se tiver algum mais aí Pra série Deixa nos comentários também Que é nóis Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Amo vocês